Olá, Agroclima de volta agora com os destaques da previsão do tempo desta quinta-feira em todo o país. E eu começo pelo sul. As áreas de instabilidade ganham força sobre Paraná e Santa Catarina, provocando pancadas de chuva com trovoadas, especialmente no oeste desses dois estados. No norte do Rio Grande do Sul, também pode registrar alguns temporais, mas de forma mais localizada e com baixos acumulados de chuva. Também tem previsão para aumento de nebulosidade e chuva nas áreas mais próximas do Uruguai, por conta da aproximação de uma nova frente fria. No sudeste, um corredor de umidade mantém a chuva na região. Muitas nuvens se formam e chove em vários momentos sobre o centro e norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Nas outras áreas de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, a chuva acontece intercalando com períodos de melhoria, mas pode vir com forte intensidade. Em São Paulo, sol e pancadas de chuva à tarde. No centro-oeste, a circulação de ventos reforça as instabilidades sobre Mato Grosso do Sul, podendo chover com forte intensidade sobre o estado no decorrer do dia. Muitas nuvens e chuva forte no leste do Mato Grosso, no estado de Goiás e no Distrito Federal. Indo para o nordeste, a chuva é intercalada com períodos de melhoria no Maranhão e Piauí, que chove várias vezes sobre o oeste da Bahia. Já no leste do Rio Grande do Norte, o tempo é firme. Nas demais áreas da região, tem sol, calor e pancadas de chuva no decorrer do dia. E finalizo com o norte. Por lá, tem muita nebulosidade e chuva a qualquer hora, desde o sudoeste do Pará até o Acre e centro-sul do Tocantins. Chove intercalando períodos de sol no Pará e no Amapá. Em Manaus, tem sol e pancadas de chuva à tarde. O tempo segue firme e ensolarado em Boa Vista. Amanhã eu volto com mais informações do tempo. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.